Olá, meu nome é Josiane Rodrigues, eu estou fazendo um curso no Instituto Mix e Júlio Fotografia. Hoje eu venho aqui para falar um pouco da escola. Sempre fui muito bem atendida, a escola tem um amplo espaço para atender todos os alunos, na parte de informática, na parte de vídeos, na parte da secretaria, professores em si. E o que eu posso falar, o que o curso mudou a minha vida? Nunca trabalhei com fotografia, mas sempre gostei. Há um mês e meio eu comecei o curso, há um mês atrás eu já estou fazendo ensaios remunerados e o que eu posso dizer é que a fotografia mudou a minha vida. Então eu aconselho você que quer mudar a sua vida, quer ser um profissional de sucesso, venha para o Instituto Mix e Júlio.